A polícia está à procura do suspeito que matou a facadas um homem ontem no bairro Miramontes na zona norte de Franca. O balanço geral foi até lá, confira na reportagem do Guilherme Gonçalves. A avenida foi interditada pela polícia. Reginaldo Aparecido de Souza tinha 46 anos e foi morto a golpes de faca. Fomos acionados via Copom, que na praça do Miramontes, após uma briga, o indivíduo desferiu várias facadas na região do tórax da vítima. Então chegamos no local, o SAMU, já presente, foi constatado o óbito. O homem estava nessa praça, que fica em frente a uma igreja. Ele conversava com outras pessoas, quando foi atingido por vários golpes de faca. Ferido, ele correu do agressor, tentou atravessar essa avenida, mas caiu no asfalto. Algumas pessoas ouviram Reginaldo gritando socorro. A princípio eu estava ali no espetinho, de repente escutei uma gritaria aqui próxima à praça do Jardim Miramontes. Quando eu vi um cara saindo correndo, a hora que ele foi tentar atravessar a avenida Monteiro Lobato, ele acabou caindo e ficou por algum tempo no chão. Eu achei meio estranho, achei que ele estava precisando de ajuda, passando mal, sei lá. E decidi vir até ao rapaz, que quando eu cheguei ele estava todo ensanguentado. Aparentemente, parecia que ele havia tomado algumas facadas, tinha cortes na mão, tinha sangue pelo corpo todo. A perícia também esteve no local. A polícia militar fez buscas na região do bairro Miramontes, zona norte de Franca. O suspeito não foi localizado e o caso será investigado. Para mim, enquanto pessoa, é triste. Mas é porque a gente vê várias vidas se perdendo, a gente não sabe qual é o motivo. Eu acho que não é uma boa, uma das piores mortes para se classificar. E a causa da morte ainda é um mistério. A polícia trabalha na tentativa de encontrar esse suspeito, essa pessoa que cometeu esse crime. O corpo do Reginaldo está sendo velado no Leporace e o sepultamento será no final da tarde, no cemitério Santo Agostinho.